Já imaginou se existisse um dicionário só com o nome de demônios e todas as definições sobre eles para que possa facilitar o teu trabalho para escrever uma história sobre demônios? Pois é, esse dicionário existe. E eu vou mostrar ele para vocês depois da vinheta. E aí, pessoal? Eu sou o Ivesel e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o dicionário infernal do Colin de Plancy. É um nome francês, então minha pronúncia deve estar totalmente errada sobre ele. Mas enfim, não é a pronúncia do nome do autor que interessa, mas sim o que ele deixou como o legado dele. Ele escreveu um dicionário só com nomes de demônios e inventou, criou, enfim, pesquisou e deixou as histórias, né? Pequenas histórias desses demônios, tipo a definição deles, basicamente. Mas antes de ver sobre esse dicionário, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter. Apoia lá no Padrim. Gente, se quiser apoiar também, seja membro aqui do canal. Estamos precisando de verdade. Na boa, seja membro para que esse canal continue vivo e que a gente continue trazendo vídeo quase todos os dias para vocês. Sério, está muito complicado para a gente trazer vídeo todo dia e a gente está se esforçando o máximo para isso. E quando não tem vídeo todo dia, é tipo cinco vídeos por semana. Ou seja, é um número absurdo só para duas pessoas estarem trabalhando em cima desse canal. Então apoiem de verdade, compartilha, curte, comenta em todos os vídeos, tá bom? Isso vai nos ajudar demais. Não se esquece de deixar o like. Então bora para o vídeo. Então, esse cara aí, o Colin de Plancy, ele era católico. E quando ele lançou esse dicionário compilado dos demônios, de todos os demônios existentes que ele conseguiu capturar, ele não foi bem aceito, tá? Na época. É lá de 1800 e alguma coisa, esse livro, 1840, por aí, 1860. E, gente, imagina, não é só demônio católico o demônio que tem na Bíblia. Ele vai muito além, ele traz coisa de cultura pagã, ele traz até coisa brasileira, velho. A gente tem caipora, tá ligado? Nesse dicionário. Então, sério, se tu quer escrever uma história de demônios, ou se tu quer simplesmente estudar demonologia, se tu, enfim, quer ser padre, pastor, quer estudar esse tipo de coisa, essa é a obra essencial sobre a demonologia. A Darkside trouxe aqueles livros lá do Andrew Piper, que deve ter muita influência aí desse dicionário também, tá? Então, se tu tá lendo sobre o demonologista e tu não pega o nome e referência de demônios, essa é a obra pra tu estudar. Se tu ama demônios, enfim, e não conhece essa obra, vai atrás. O Dicionário Infernal é simplesmente sensacional. Então, a gente vai ter aí na Amazon, vou mostrar pra vocês aqui na Amazon, Então, Dicionário Infernal, Repertório Universal, essa é uma versão, meu, o livro é desse tamanho, tipo, dessa grossura, tá ligado? Tipo, muito, muito massa. E ele tá por R$128,00, é lógico que eu não tenho dinheiro, mas aqui, ó, se alguém quiser me dar de presente, foi pra minha lista de desejos, tá? Na boa, tá aí na descrição. E se tu for comprar também, compra pelo link da descrição, que tu vai tá apoiando diretamente o canal, beleza? Mas, enfim, o livro aqui é incrível, ele pega certinho, não é simplesmente um dicionário, ele tem várias ilustrações, foi lançado, né? Uma versão dele com várias ilustrações. Eu baixei um PDF, não consegui achar em português, mas, enfim, tem essa versão aqui, tem essa versão aqui. Claro que, né, por PDF não é a mesma coisa, nunca vai ser, mas só pra vocês terem uma noção, vou botar, eu vou tá baixando aí, olha, todo ilustrado. Imagina, cara, essas ilustrações incríveis. E ele, nas ilustrações ele tá falando qual é o demônio ilustrado, tá ligado? Então, tipo, ele cria trabalhos incríveis ali com os demônios. Olha, esse aqui, por exemplo. Mas, enfim, demônio tipo Baal, Beuzebú, né? O Beuzebú, pra quem não sabe, é o senhor das moscas na Bíblia. Até a gente associa o Beuzebú ao próprio Lúcifer, mas não, Lúcifer é o demônio, né? O príncipe do inferno, enfim, o anjo caído. Esse é o Lúcifer. Beuzebú, outra coisa, ele é o senhor das moscas. Se eu me engano, até, na Bíblia, eu não sou um exímio conhecedor da Bíblia, mas ele é tratado como o senhor das moscas. Então, a ilustração dele vai ser, tipo, uma mosca gigante, entendeu? É a definição dele também. Então, são coisas assim, pequenos detalhes que enriquecem muito, muito esse trabalho, toda essa demonologia que ele criou. Então, enfim, se tu for escrever, tu vai perguntar pra mim, Ah, Evesel, eu não posso criar meus próprios demônios, demônios próprios? Pode, cara, mas é bom tu ter uma base, né? Do mínimo, ou se tu quiser usar referências. Eu, por exemplo, nas minhas histórias, quando escrevo, eu adoro usar referências. Então, tu pode fazer, sei lá, que no Reino do Inferno, o guardião dos portões é o Belial, sabe? Que o príncipe dos demônios é o Baal, sabe? São várias referências. E fazer referência com mosca, com Beuzebul, enfim. São várias, várias, várias coisas. Pode fazer, pegando, inclusive, os demônios brasileiros que a gente tem aqui. Se não me engano, tem o Tupã, né? Além da Caipora. Mas, enfim, é um exímio, é um exímio trabalho. Eu quero muito comprar esse livro. Ele já tá na minha lista de desejos. E assim que eu comprar, ou se eu ganhar, eu vou fazer um review do livro pra vocês. Ele é simplesmente fantástico. Vou mostrar mais um pouco aqui pra vocês. Cara, é muita, muita coisa. Eu tô arrastando aqui um tempão. Eu tô no A ainda, tá ligado? Quero ir no B pra mostrar pra vocês o Baal, o Belial. Que são ilustrações horrendas. As Atote, Asrael. Ele vai falar de todos esses demônios. Enfim, vamos ver aqui se a gente acha. Aqui temos o Baal, cara. Olha que coisa horrenda, né? É uma cabeça de humano, de gato e... Não é de humano, é ser um duende e um sapo. Cara, com uma coroa e as patas de aranha e é tudo junto, meu. Velho, isso é simplesmente assustador. Então, não sei se ele vai dar a ilustração do Belial, que também é uma coisa bem... Bom, enfim, ele tá aqui no... No BA. Mano, é muito rico. Olha isso, é muito demônio, velho. É muita coisa. Aqui nós temos o Berremote, né? Cabeça de elefante e tal. Esse barrigão. Aqui, por exemplo, nós temos o Beuzebú, ó. Lembra que eu falei da mosca? Olha o tamanho disso, cara. Meu Deus. Enfim, é muita coisa. Uma coisa interessante também de falar sobre esse livro, que ele vai retratar alguns papas... Olha isso, velho. Como demônios. No dicionário de demonologia dele, tem alguns papas. E ele apresentou esse trabalho pra igreja católica. Olha a audácia do cara. O cara era católico ainda, meu. Fez na inocência, tá ligado? Mas quem nos mostra também que alguns papas foram demônios, por exemplo, é o próprio Dante Alighieri, em A Divina Comédia. Botando muito deles no inferno, sabe? Então, tem também uma influência de Dante. É óbvio, quando se trata de demônio, a gente tem que ter uma influência de Dante, de A Divina Comédia, do próprio Inferno, do Dante. Então, nesse trabalho, a gente também tem alguns papas aí. Enfim, também temos outros demônios, como o próprio Minos, o Juízo do Inferno, o próprio Caronte, como barqueiro. Então, é muita coisa. É um trabalho muito rico. E fica aí a minha recomendação pra vocês, que é algo simplesmente sensacional, genial, fora dos padrões. Eu, por exemplo, conheci, quando eu jogava RPG, isso são uns 10 anos atrás, era muito fissurado, fiquei muito fissurado por demônios e tal. Só que, meu, tenta achar isso aí na internet, não consegue achar. Essa edição aí, como eu sei pra vocês, é relativamente nova, não tinha na minha época esse livro pra comprar. E eu só, eu tentava achar na internet, o cara não acha em português isso aqui. É só, tipo, uns compilados muito curtos, assim, muito curtíssimos mesmo, com só os nomes mais importantes, né? Beuzebú, Bilial, Baal, enfim, os mais católicos, mais conhecidos. Mas, sério, meu, se tu quer estudar sobre demônios, esse é o livro certo pra ti, tá? Essa é a dica de hoje. Quem quer escrever sobre demônios, tem que estudar, meu, tem que estudar. Tem que achar esse livro em algum lugar, se não achar, meu, na internet. Eu não consegui achar, por exemplo, né, mostrei pra você só uma edição aí, esse PDF em francês aí, que eu consegui baixar, após uma ampla pesquisa ainda. Mas, enfim, tem que comprar, meu. E se quiser me dar de presente, eu tô aceitando, beleza? Então, essa foi a dica, esse foi o vídeo de hoje, e é isso aí. Então, pessoal, hoje um vídeo mais sucinto, mais pra apresentar mesmo esse trabalho, que eu quero há muito tempo apresentar pra vocês. Mas, enfim, eu queria ter um livro físico, já pra falar com vocês sobre isso, mas não tô conseguindo comprar há muito tempo. Então, vou apresentar aí pra vocês irem atrás por vocês, tá? Desse livro. Então, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, todo aquele esquema. Se puder, seja membro do canal. Isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho de postar vídeo, fazer live direto, tá? Porque se continuar do jeito que tá indo, vai ter que dar uma diminuída aí no canal. Porque a gente, provavelmente, vai ter que ir atrás de outras coisas, tá? Então, na boa, segue lá, segue o Artpad, tudo que tem na descrição. Se for comprar esse livro, compra pelo link. Não se esquece, compra pelo meu link da Amazon aqui. E também, se não sabe, eu sou escritor, eu já lancei os meus livros, que são Origem do Além, que tem muita coisa aí de demônio, eu criei meus próprios demônios, né? Claro, tem referência à Divina Comédia, a Inferno, a outros demônios também. E a avança eterna, que daí não tem nada a ver com o demônio, tá? Então, tu pode comprar aqui em loja.tvzau.com, eles vão assinados, vão com desconto, tá? E eu mesmo que envio por correio. Trabalho aqui, tudo independente, tá? Então, se quiser apoiar por aqui. Se quiser me apoiar pelo Padrim, também o link tá na descrição, vai ajudar demais, demais mesmo. Mesmo, vocês não têm nem noção, cara. Então, se gostou do vídeo, gostou de eu ter apresentado o dicionário da demologia pra ti, deixa o like, isso é muito importante. Vai atrás, cara, vai atrás, compra o livro. Se tiver dinheiro sobrando aí, compra o livro pra mim, tá? No meu liste de desejos aqui da Amazon, tá? Brincadeiras à parte. Vale muito a pena, gente. Vale a pena a pesquisa. É sensacional, cara. Eu amo anjos e demônios. E isso, pra mim, é um trabalho exímio, cara. Tu pensa que lá em 1800 e alguma coisa, o cara fez isso. E apresentou pra igreja ainda, meu. Sabe? Meu, é coisa de outro mundo. É um trabalho de pesquisa, assim, que, né, dá vida do cara, meu. Hoje ele é muito conhecido por ser um dos maiores demonologistas da história. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.